Olá, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Nádia, eu sou artesã, amo fazer um crochê e na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse porta-copo. Diferente agora que vem o Natal, às vezes para tomar um drink antes da refeição, ele vai muito bem, tá? Ele fica muito bonitinho, bem arrumadinho a casa, né? Para o Natal. E gostaria de lembrar a vocês que possam se inscrever no meu canal, que assim que vocês estiverem inscritos, vocês cliquem no sininho do lado, que aí todas as notificações que eu for postar vai direto para vocês, tá certo? Eu gostaria que vocês curtissem o vídeo, que vocês compartilhassem e fizessem algum comentário. Eu vou deixar meu WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá certo? Então, nós vamos fazer esse porta-copo com barbante cru, tá? A agulha número 3,5 e uma tesoura para colocar aqui a necessidade que eu tiver para cortar o fio, tá certo? Então, nós vamos começando esse porta-copo fazendo seis correntinhas. Nós não vamos fazer o anel mágico hoje, nós vamos fazer seis correntinhas. Então, nós vamos dar a laçada inicial, eu faço um círculo no dedo, introduzo a agulha, puxo a linha, puxo a linha, pronto. Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fechar o círculo, introduzindo a agulha no primeiro ponto inicial e vamos puxar fazendo... aqui um ponto baixíssimo, tá? Nós temos assim uma argolinha. E dentro dessa argolinha, nós vamos colocar doze pontos baixos. Então, nós vamos dar um ponto, uma correntinha que é o apoio, agora vamos lá. Vamos fazer doze, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que esse excesso de barbante, a gente vai deixando dentro das argolinhas, tá? Nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete. Oito. Nove. Dez. Dá uma puxadinha pra cá. Dez. Onze. E doze. E vamos introduzir a agulha naquele primeiro ponto que nós demos no início da carreira, tá? Vamos introduzir a agulha e puxar fazendo assim um ponto baixíssimo. Olha. Tá? Deixa eu cortar esse fiozinho aqui. Pronto. Lembrando a vocês que eu tô fazendo com o barbante número oito, tá? Agora nós vamos fazer aqui, é facinho esse porta-copo, é muito bonitinho ele. Dez correntinhas. Nós vamos começar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez. E vamos pular um ponto de base, introduzir a agulha no próximo e fazer um ponto baixo. Mais dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco... Deixa eu soltar o fio. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulo um ponto, no próximo introduzo a agulha e um ponto baixo. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez. Pulo um ponto, introduzo a agulha e um ponto baixo. Mais dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco... E vamos seguindo assim até chegarmos no final, tá bom? Eu mostro no finalzinho a última dez correntinhas como nós vamos fechar. Terminando. As dez correntinhas. Nós vamos pular um ponto e seria aqui no ponto inicial. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui no ponto alto, baixo, né? E fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos seguir por quatro correntinhas. Ponto baixíssimo. Uma, duas... Duas... Três... E quatro. Agora, dentro de cada argolinha, que tem um total de seis argolinhas, nós vamos fazer cinco pontos altos. Com a separação de um para o outro... Espera aí. Um, dois, três. Um ponto alto. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Cinco. Fizemos cinco pontos altos. Agora, nós, para fazer a separação, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três... E vamos fazer mais cinco pontos altos. Dentro desse próximo... Dessa próxima argolinha. Uma... Duas... Três... Quatro... Opa! Cinco. Tá vendo? Agora, mais três correntinhas de separação. Mais cinco... Pontos altos. Tá? Então, nós vamos fazendo assim até terminarmos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom... Ó, fizemos as cinco pontos altos, as três correntinhas. Agora, nós vamos fechar... No primeiro ponto alto do bloco seguinte. Que, no caso, seriam as três primeiras correntinhas que nós demos início à carreira. Certo? Fechamos com um ponto baixíssimo. E agora? Agora, nós vamos subir... Um ponto alto em cada ponto de base. Vamos... Opa! Subir três correntinhas. E fazer um ponto alto em cada ponto de base. Tá bom? Ó. O que tem que tomar cuidado com esses tipos de fio... Que, às vezes, se você não pegar todas as linhas... Deixa eu ver se... Junta assim, olha. Vamos supor. O trabalho fica feio, ó. Então, tem que pegar com bastante cuidado... Pra pegar todos os fios juntos. Ó. Tá vendo? Ó. Fizemos, então, um ponto alto em cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Mas, assim, ó. Nós vamos fazer... Aliás, seis. Nós vamos fazer três. Uma. Duas. Três. Colocamos a agulha nas três correntinhas de separação. E damos um ponto baixo. E mais três correntinhas. E mais ponto alto sobre ponto alto de base. Ó lá. Tá vendo? Se você não pega direito, fica feio. Feio, feio. Então, a gente pega... Com calma. Pra sair direitinho. Tá? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Eu desmancho porque, às vezes, eu não pego bem aqui. Tá vendo? Às vezes, falha. Ó. Um, dois, três correntinhas. Um ponto baixo na separação das três argolinhas. E mais três correntinhas. Vocês vão fazendo a de vocês aí. Eu vou fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Tá bom? Pronto. Acabei minha carreira. Fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Separado por três correntinhas. Um ponto baixo e três correntinhas. Aqui, olha. Nós vamos introduzir a agulha no último ponto. Que, no caso, seria o primeiro, né? Dessa carreira. Vamos fazer... Puxar um ponto baixíssimo. O que nós vamos fazer agora? Nós damos uma laçada na... Uma correntinha. E vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Que é o acabamento, olha. Precisa prestar bem atenção pra fazer certinho. Pra não ficar o trabalho feio, tá? Ó. Um ponto baixo. Em cada ponto. Aqui, nas três correntinhas, nós vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. E continuamos fazendo mais três. E dando continuidade, um ponto baixo em cada ponto de base. Tá vendo? Olha. Aqui, nós vamos fazer três pontos baixos. Naquelas três correntinhas. Nesse ponto baixo, não fazemos nada. Damos sequência fazendo três... Ponto baixo nas três correntinhas. Aqui, que vocês têm que tomar cuidado. Porque, às vezes, quando a gente põe o ponto... A gente fica muito... Põe o ponto baixo. Fica muito em cima desse ponto alto. Então, tem que prestar atenção que ele tem que ser colocado aqui, tá? Vem aqui no cantinho. A gente não pode deixar passar. Tá? Dois... Dois... Quatro... Cinco. E aí, nós vamos... Vocês vão fazendo a de vocês, eu vou fazendo a minha aqui, tá bom? Aqui, olha, terminei meus três pontos baixos. Agora, eu introduzo a agulha no primeiro ponto alto baixo que eu fiz, no início da carreira. Puxo o fio com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o barbante. Puxar assim. Agora, eu vou prender ele. Aqui atrás, ó. Tá? Depois, a gente arremata direitinho. Olha, aí, ficou bom? Ficou bonitinho, né? Olha, que simpático. Bem facinho de fazer. Tá? Se vocês quiserem, também pode contornar. Onde nós fizemos aqui, ponto baixo. Com uma outra cor também, que vai ficar bonitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. E que vocês se inscrevam no meu canal e curtam o vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês.